Antes de começar hoje, um recado para os membros do canal. Nessa quinta-feira, 8h05 da noite, teremos a live dos membros. Além de sortear prêmios, luvas e camisas do sexto round, também apresentaremos o homem que preencheu o buraco de Lucas Carrano. Pela primeira vez, vocês vão conhecer ele em primeira mão. Então, se você é membro, anota aí na agenda, quinta-feira, 8h05 da noite. Se você não é membro, a hora é agora. Custa só R$ 7,00, você ajuda o sexto round e tem bastante conteúdo extra. Beleza? Vamos para a resenha. Não vou enganar vocês aqui. Se tivessem me perguntado até a última sexta-feira qual era o pior casamento no peso pesado para o John Jones, entre Cyril Gannes e Steve Miotic, apontaria facilmente para o francês. Então, não concordei com a declaração do Jones de que Gannes é o top 5 mais incompleto da categoria. Soou até como trash talk, desmerecer o adversário. Porque o cara é jovem, mais pesado, até rápido e explosivo. Perigoso, está no auge. Bom engenheiro de obra pronta que sou, já mudei de ideia. Porque o Gannes não deu luta, não sobreviveu à primeira queda e isso, obviamente, não teria acontecido com o Miotic. Vamos aos fatos. Miotic nunca foi finalizado no MMA e nunca foi quedado mais de uma vez numa luta. E eu estou contando dois encontros com o wrestler olímpico Daniel Cormier e um encontro com o campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, Fabrício Verdun. Lembrem-se que o filho de croatas foi wrestler da primeira divisão da NCAA. Suas únicas quatro derrotas no MMA foram todas em pé. Mas, ao mesmo tempo, ele já nocauteou 15 pessoas no peso pesado e foi campeão americano amador de boxe. Ele tem a exata mesma altura do Jones e não haverá diferença de peso. Porque agora o Miotic está mais pesado e o Jones já anunciou que vai perder 3 ou 4 quilos para a próxima rodada. Sim, o cara vai completar 41 anos, foi brutalmente nocauteado pelo Francis Engano na última rodada e não compete desde março de 2021. Mas é simplesmente impossível que Steve Miotic dê menos jogo para o Jones do que o Cyril Gunn. Não tem como. Jones não vai botar pra baixo como bem entender e, mesmo que faça, manter o Miotic no chão será complicadíssimo. Nunca vimos acontecendo. Lembrem-se que nem todas as perguntas sobre o Jones no peso pesado foram respondidas naqueles 2 minutos de ação no UFC 285. E ele pareceu bem enferrujado, desconfortável na trocação. E se o Miotic defende a queda e bota aquela mão dura? Será que o atual campeão dos pesados suporta? Nesse caso, a primeiríssima opinião que temos que ouvir é a do Daniel Cormier, que enfrentou cada um deles duas vezes. Abre aspas. Steve Miotic será muito mais difícil para o Jones porque ele não tem só wrestling para defender as quedas, como ele também é um grande campeão com muita experiência em lutas por cinturão. Olha aí, dois pontos absolutamente importantes nesse casamento. Wrestling e experiência. O próprio Jones disse que uma luta nunca o motivou tanto na vida porque ele nunca enfrentou alguém considerado o melhor de todos os tempos. E Miotic é isso, pelo menos no peso pesado do UFC. Isso quer dizer que não há possibilidade do cara tremer quando olhar para o outro lado do octógono e ver o John Jones. Isso pode ter acontecido com o Gunn, que era fã do americano, assistia às suas lutas há muito tempo. Tem outra. Se, por um lado, a frequência do Miotic é baixa, ele luta em média uma vez por ano. Por outra, a quilometragem não é tão alta. Ele dá tempo para o corpo se recuperar dos traumas. Ele foi nocauteado pelo Cormier em julho de 2018. Voltou 14 meses depois e devolveu o nocaute com atuação brilhante. Outro cara que conhece o Jones intimamente e acha que o caldo vai engrossar é o Anthony Smith. Abre aspas para o que disse o meio pesado no MMA Hour. Steep é uma luta muito pior para o Jones do que o enganou, inclusive. Por causa de tudo, Jones faria 50 a 45 no Francis sem ficar com uma marca no rosto. Ele é dinâmico demais em pé, ganharia todas as trocas e quedaria quando quisesse. Jones, claro, gigante pelo que fez no último sábado, chegou a sugerir que Miotic se licenciasse do corpo de bombeiros para se dedicar integralmente. Do contrário, será fácil. Miotic, claro, não concorda. No mesmo MMA Hour mandou, abre aspas, Eu vou vencer, não tenho qualquer dúvida. Eu sei que ele nunca perdeu. É uma pena que isso vai acontecer. O meu ponto do vídeo de hoje é que Miotic tem que ser respeitado, tanto pelo próprio Jones, que vai ter que se dedicar mais ao próximo camp, por causa do casamento, o adversário não é tão incompleto, quanto por nós, o público, e vejo muita gente por aí tratando Miotic como carne assada, mamão com açúcar, mel na chupeta e serviço dado. Isso beira a loucura. Como que um cara que bateu Alishair Overeem, Mark Hunt, Francis Enganol, Daniel Cormier, Junior Cigano e Fabrício Verdun não teria chance na sua categoria de origem? Se por um lado o Jones vai sim lidar com alguém mais velho e mais leve, por outro, esse coroa pode matar o seu wrestling e é tão experiente quanto ou mais. Pra mim, no final das contas, Jones favorito, mas não muito. 55 a 45, e olhe lá, Miotic não é a galinha morta. E claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse casamento? Miotic vs. John Jones no dia 8 de julho em Las Vegas. Em quem você botaria a sua grana? Em quem você apostaria nessa luta? Vocês acham que vai ser barbada pro John Jones, como tá todo mundo pintando por aí? Ou devagar com Andor, que o santo é de barro, né? O Miotic pode acabar frustrando, entregar a primeira derrota pro John Jones, criar uma revanche, uma trilogia, sabe-se lá o quê? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, deixem o like, é só clicar na mãozinha aqui embaixo, que a gente é recomendado pelo YouTube. E se você é membro do canal, reforçando, bota aí na agenda, quinta-feira, 8h05 da noite, temos live dos membros com a apresentação do homem que preencheu lindamente o buraco de Lucas Carrano. Beleza? Não percam também a minha última resenha aqui no canal, que foi sobre o John Jones. Como o retorno dele ao MMA será breve e é bem possível que ele se aposente ainda em 2023, você clica no link aqui do lado e confere. Abração e até amanhã.